O melhor lugar do mundo é onde estão as pessoas que a gente ama. Felicidade Em cada casa um sorriso, em cada rosto, pra plantar nesse momento e colher ano que vem. Felicidade É gostar de onde a gente mora, onde nunca vai embora, que a saudade faz voltar. É quando a gente, vendo o sol, tem a certeza, que a saudade é uma princesa, que o jardim tá todo em cor. E a gente pinta isso tudo de aquarela, a cidade vira tela, vira sangue, vira flor. E PTU 2009, cota única até 5 de maio com desconto de 10%. Prefeitura da Serra, cidade da gente. Olha aí a minha serra, aqui é o meu lugar.